Já conhece a EducaFit? Deixa eu te explicar. A EducaFit é uma plataforma de cursos totalmente online. Por apenas R$ 39,90 você tem acesso a mais de 200 cursos com mais de 3 mil aulas exclusivas. Demais, né? Tem que contar que a plataforma EducaFit ajuda profissionais da área fitness a se desenvolverem mais rápido. Aí você vai me perguntar, como? Simples! Os cursos oferecem conhecimentos úteis e práticos que vão gerar resultados na metade do tempo de um profissional comum. Se interessou, não é? Acelere seu desenvolvimento profissional. Vem para a EducaFit, os melhores cursos em um só lugar.